Venha amar, venha amar, que esse amor não vai ser feliz. Após a gente anunciar que o cantor Daniel John, mais um final de semana, não compareceria aos shows da Calcinha Preta e seria substituído, então, pelo BR Rabelo, a Morvuca foi feita nas redes sociais. As pessoas começaram a questionar o cantor, afinal, um segundo fim de semana que o astro não faz os shows da banda e, por apenas não relatar claramente o motivo, ou mesmo a banda não publicar para os fãs, o Disse Me Disse e os Borburinhos, claro, começam na web. Após a gente publicar esta foto, dando a informação para o público que os shows do fim de semana seriam com o nosso querido Berger Rabelo, que foi convidado especialmente para cobrir o dial lá nos shows em Roraima, que é uma pequena turnê que a Calcinha Preta fez lá. Os comentários foram para cima de Daniel Djal. Muita gente induzindo que o cantor estaria agora, aos poucos, deixando a banda e abrindo espaço para o Berger Rabelo entrar no futuro. Outras pessoas foram além e pegaram pesado. O cantor, então, não se calou ao ver os comentários e foi até a postagem abrir o berreiro. Olha esse comentário aqui de um seguidor. Ele já deveria largar de cantar há anos, até porque nem ele aguenta mais. A ganância vai acabar com ele, disse a seguidora. O Daniel Djal viu e resolveu responder. Trabalhar agora virou ganância. Não faço outra coisa da vida, a não ser cantar. E milionário aqui, para parar de cantar, só os donos. Todo mundo na banda adoece, mas eu sou o único que para para cuidar da saúde. Os outros vão até doente para não descontar dinheiro. Mas a minha saúde vem primeiro, disse Daniel Djal em postagem. A repercussão negativa foi grande e até o Berger Rabelo resolveu se pronunciar na postagem. Quantos comentários infelizes aqui, infelizmente. Daniel Djal é o único e insubstituível. Uma das peças fundamentais para o sucesso da banda. O mesmo tem todo o direito de descansar e cuidar da saúde. Principalmente, não estou voltando para a banda, nem pretendo voltar. Tenho minha vida e minha carreira do meu jeito. Mas vou quantas vezes o Daniel e a banda precisar de mim. Me sinto muito feliz quando estou no palco junto com a banda que mais me projetou no cenário musical. Beijos em todos e obrigado por tudo sempre. Foi o desabafo do Berger Rabelo ao ver os comentários na postagem. O Daniel Djal viu e respondeu dizendo. Vamos precisar sempre. Te amo, meu irmão. Tamo junto sempre. Você é demais. E aí, gente, o que você acha, hein? Comenta tudo aqui embaixo. E vamos ver, então, os melhores momentos desse show em Roraima do fim de semana que contou com o Berger Rabelo como participação especial mais uma vez. Olha só. E parece que lá não pega alguns telefones. Se por acaso eu não colocar nenhum stories, eu coloco amanhã. Quem está aqui? Eu gosto. Vamos falar. Conta as histórias. Beijo, Silvânia. Olha, dá um beijo, pessoal. Beijo, beijo. Minha gente, beijo. É muito bom. É muito bom. É muito bom encontrar essa beiga linda, viu? Você se incomoda? Vamos gravar. É, eu vou gravar os stories, mas não sei se eu vou colocar hoje porque parece que lá não pega... Será? Não sei. Parece que pega só... Meu Deus. Não sei, não sei. Será de você que você ama? Você ama fazer isso. Eu não posso ficar sem meus stories sem divulgar o meu trabalho. Claro. No primeiro lugar. Que coisa boa te encontrar. Sempre, nega. Beijo. Beijo, gente. Show. Galera de Bom Fim, já estamos aqui no Camarim. E aí, Berger? E aí, Bel? Daqui a pouquinho no palco, hein? Prontinho, preparado. Daqui a pouquinho, né? Isso aí. Vamos lá. Mas dá um abraço ao nosso... Esqueci o... Chegou a hora e o momento. Chegou a hora e o momento, Bel. Vamos lá, meu parceiro. Banda fazendo o som. Banda fazendo o som, subindo o palco agora. Faz um grande som. 32º, festejo aqui de Bom Fim. Que honra, calcinha preta no palco. E aí, Roraima? A figura linda aqui é pra cantar. E abrir dançar mais ainda o palco. Muito bom estar sempre com vocês. É maravilhoso. Vamos embora. Vamos embora. E aí, Roraima? E aí, Roraima? É, Roraima? É, Roraima? Não me diga, não me diga 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 Não me diga E as armas que mudam, a nascer, se perda seu amor em mim, as mãos que eu, você e eu, e fé e tudo, amor, e a pessoa, e a alma que não amou. E as armas que mudam, a nascer, se perda seu amor em mim, as mãos que eu, você e eu, e fé e tudo, amor, e a pessoa, e a alma que não amou. E as armas que mudam, a nascer, se perda seu amor em mim, as mãos que eu, você e eu, e fé e tudo, amor, e a alma que não amou. E as armas que mudam, a alma que não amou. E as armas que mudam, a alma que não amou. E as armas que mudam, a alma que não amou. E as armas que mudam, a alma que não amou. E as armas que mudam, a alma que não amou. E as armas que mudam, a alma que não amou. E as armas que mudam, a alma que não amou. E as armas que mudam, a alma que não amou. Música Música